A mistura do MTA com água destilada se faz com espátula e placa de vidro esterilizadas. O conteúdo de um sachê deve ser misturado com uma gota de água destilada. A espatulação deve ser feita por 30 segundos. A consistência do cimento após a espatulação é arenosa e úmida, assemelhando-se a amálgama recém-triturado. O MTA é fácil de ser aplicado com porta-amálgama cirúrgicos. Porém, dependendo da região de aplicação, instrumentos como calcadores e espátulas podem ser utilizados. O MTA, por ser um produto com propriedades bastante específicas, necessita de alguns cuidados. As partículas do MTA são altamente hidrofílicas. Por isso, o frasco deve ser mantido aberto pelo menor tempo possível, para não incorporar umidade no ambiente. As embalagens em sachê não apresentam esse problema. Após a mistura, o MTA deve ser utilizado imediatamente, pois perde água para o ambiente e fica impróprio para uso. Em casos que exigem um tempo de aplicação mais demorado, recomenda-se cobrir o MTA já misturado sobre a placa de vidro com gás e umedecina em água. Não se deve usar broca lentulo, pois o MTA pode escoar para locais de difícil remoção. Locais em contato com o meio bucal não são indicados para uso do MTA. Por exemplo, perfurações dentais no nível do suco de edival, pois o produto não toma presa em meio aos fluidos orais. Regiões com inflamação crônica devem ser tratadas com pasta de hidróxido de cálcio antes da aplicação do MTA, para que o pH da área seja neutralizado. Deve-se lembrar que o MTA é um cimento reparador e não deve ser utilizado como cimento obturador, pois em casos de retratamento, sua remoção seria extremamente difícil.